As crianças dos Centros de Educação Infantil, que fazem parte da Associação de Promoção à Educação Tubaronense, a PROET, estão durante esse mês fazendo várias homenagens. Isso porque a associação está comemorando 60 anos de existência. E um dos fundadores é o padre Raimundo Guizoni, que completa neste dia 13 de agosto 90 anos de idade. Com o objetivo de comemorar as datas, é que nesta quarta-feira os estudantes do CEI Santo Afonso surpreenderam o padre com várias apresentações. Nós estamos em festa, porque o aniversário do padre Raimundo significa para nós a vida também dos CEIs. Então já que foi ele que criou, ele que aumentou de tudo isso, ele costuma dizer que não, mas a gente sabe que é um sonho dele, que a gente hoje tenta tornar realidade. Em Tubarão fazem parte da PROET os Centros de Educação Infantil Santa Tereza, Pio XII e Santo Afonso. Padre Raimundo conta que se sente orgulhoso em fazer parte dessa história. Tem por aqui passado gente muito importante. Um desses que passou por aqui já foi prefeito de Tubarão. Outro que passou por aqui já foi presidente da Tractebel. E assim por diante. E a gente se orgulha por isso. Porque o nosso trabalho não foi um trabalho isolado e inútil, perdido. Mas foi um trabalho de muitos que sonharam juntos esse lindo sonho da PROET. Durante as homenagens as crianças dançaram e cantaram. Além disso, entregaram presentes feitos à mão para o padre Raimundo. Depois da festa, o aniversariante abençoou as crianças e os professores presentes. A nossa unidade, ela é um verdadeiro modelo de jardim de infância para crianças de 0 a 6 anos de idade. E eu me orgulho disso porque nós trabalhamos juntos e queremos com isso dar de presente à nossa cidade de Tubarão essa obra social muito importante. A nossa unidade, ela é um verdadeiro modelo de jardim de infância para crianças de 10 anos de idade.